O que que eles tão procurando? Mardita vassura. Onde que essa mardita é só, viu? Olha! Ué? Não tô enxergando. Olha lá. Ah, ele vai varrer aqui de novo. Eu acho que eu vou ter que preparar pra contar esse peixe. Vai saber se ele ganha aí, né? É. Oi? É. Vai, não. Ah, o que que é? Mas não é peia de aranha. Não é. Que eu acho que é aqueles coisinhos do varal. É coisinha do varal. Você ficou com medo de levar uma vassourada agora. Tem um pano varal, que bonitinho. Caiu. Caiu. Parece que é peia de aranha, né? E não era. Tchau. 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 Tchau.